Mas eu vou te falar que o Silas, ele sempre me impressionou, porque eu sempre assisti o Silas como um ateu. O fato de ter assistido o Silas tanto tempo, mostra que você é um observador perseverante. Sim, sou perseverante. Até onde Deus? Porque eu vou te dizer, aquilo ali é horrível, é horrível. Eu sou ateu, do Deus do Silas. Do Deus do Silas, né? É, totalmente ateu. Mas eu vou te falar que o Silas, ele sempre me impressionou, porque eu sempre assisti o Silas como um ateu. Eu sempre achei que tudo que ele estava representando no palco era de um cara ateu, um cara que não tem fé nenhuma. E eu perdi completamente o senso de assistir. Ele foi vendo uma live onde ele pedia para poder a gente orar contra um terreno que o cara comprou ali. Ele queria construir uma coisa dele. Aí eu falei, não dá. Já entrou na feitiçaria. O cara está pedindo para eu fazer um aúro com o Baca ali. O cara não dá certo no terreno. E o cara tinha começado a construção já. Ele queria que o construção não desse certo. Aí eu falei, não, aí ia testar demais a minha fé, né?